É um show de ironia, de hipocresia, de demagogia. Tem mais um daqueles da extrema-direita, investigados pelo Supremo Tribunal Federal por apoiar uma tentativa golpista, uma intentona golpista, que felizmente foi derrotada porque vocês não tinham correlação de força. Um delinquente que postou nas suas redes sociais a apologia, aquele golpe, no dia 8 de janeiro, fazer caricatura, atacar, mentir, defender pastor homofóbico que faz um discurso, uma apologia aos ataques à comunidade LGBTQIA+, no país que mais mata a população trans pela sua identidade de gênero. Vem um delinquente fazer discurso que ficou quieto, aliás, não, apoiando. Os quatro anos de governo Bolsonaro, vocês quase fecharam as universidades brasileiras, os institutos federais, porque é óbvio que como apologistas, defensores da ignorância como método das fake news, são contra a produção de conhecimento e de ciência. São aqueles que se chocam com uma performance artística, mas não se chocam com 10 milhões de analfabetos. Não se chocam com milhões de crianças que ainda não têm vaga nas creches porque não se universalizou o acesso às creches no Brasil. Não se chocam com estudantes que estão tendo aula de brigadeiro e que estão sendo tolidos de uma educação universalista por parte de uma lógica de formar os filhos dos trabalhadores para apertar botão, com todo respeito que a gente tem a apertar botão, os trabalhadores que apertam botão, mas que é uma velha ideia de colocar os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras fora da universidade. Não só não se choca, como reproduz mentira. Fake news, porque imunidade parlamentar não é impunidade parlamentar. Não pode não ir na tribuna desrespeitar as mulheres brasileiras usando uma peruca no dia da mulher para desrespeitar as mulheres trans. É transfobia e o Nicolas deveria ter sido cassado por isso. Não pode não fazer apologia à agressão e assassinato da comunidade LGBTQIA+. Não pode não usar o microfone para mentir sobre aqueles que mais combatem a fome e a miséria como o padre Júlio Lancelotti. Enquanto vocês estavam fazendo um ato golpista e o povo morria na pandemia, o padre Júlio Lancelotti estava levando alimento no meio da pandemia para salvar vidas enquanto o teu presidente estava lá, lamentavelmente matando a população brasileira. Não pode não se respeitar uma universidade como a FURG. Eu tenho uma dota da reitoria, do professor Danilo, do professor Renato, respaldando a performance artística realizada pelos estudantes de artes visuais e não aceitando a criminalização. Eu vou pedir para ser incluído nessa tentativa estapafúrdia de criminalizar a universidade. Sinceramente, a PGR tem que estar preocupada em prender golpista e não criminalizar as universidades brasileiras. A deputada Fernanda Melchiorna, a título de esclarecimento, já que foi me citado no seu discurso, eu acredito que a democracia que eu estou colocando aqui, diferentemente da que o meu presidente prega, a democracia relativa, ela inclui outros demais debates, inclusive os que você discorda. Então eu vejo que uma sociedade que todo mundo concorda com todo mundo não é uma democracia. E, inclusive, a PGR, que você está pedindo para poder fiscalizar e colocar criminosos, decidiu que não houve crime no meu episódio com relação à deputada Nicole, onde eu exemplifiquei o que está acontecendo, inclusive na escola da minha irmã, onde um trans, um travesti, entrou no banheiro e a minha irmã filmou, me mostrou. Pedi providências para a escola, a escola nada o fez. E, portanto, eu como irmão e como representante, inclusive, legal, que eu era vereador da cidade, eu fiz um discurso e, na época, agora aqui como deputado federal, utilizei uma exemplificação do que vocês mesmos defendem, que é um homem que se sente mulher e está ali como uma mulher. Enfim, então o que eu quero dizer e responder a vossa excelência é o seguinte, a condição de colocar criminosos, que seja, é engraçado, porque querem colocar, dizem que não tem espaço, sabe, para pessoas delinquentes, menores de idade, por exemplo, que matam, que roubam, estupram, porque as celas estão lotadas. Mas há espaço para um deputado que exerce o seu direito, artigo 53 da Constituição, de impunidade parlamentar. Ou seja, eu quero deixar aqui bem claro nessa comissão, senhores, de que quem está trazendo este presidente para o debate não sou eu. Mas todas as vezes que me trouxer para o debate, eu irei também debater, por mais que eu não gostaria de estar fazendo este papel. Ou seja, todo tipo de convite que me venha a ser feito, será feito isso. Agora, quer tratar a respeito de capacidade do presidente, que não deveria estar aqui, como fizeram discursos, eu também posso questionar a capacidade, por exemplo, da ex-presidente Dilma, que tem dificuldade de oratória. Eu posso fazer a capacidade, por exemplo, da ministra Liza Trindade, que é formada em sociologia. Eu posso questionar a capacidade, deputado, com relação a Aniele Franco, que o currículo dela é ser irmã da Baleia, ou seja, ou seja, e por fim, o presidente, o homem da República do Inácio da Silva, que é tão capacitado, que diz que tem preguiça em ler porque dói a cabeça dele, ou seja, capacitados são vocês. Meus parabéns. Quer passar? Uma palavra. E depois para o deputado Luiz Guimarães, com a palavra do deputado Otônio de Paula.